olá eu sou melissa lorange eu não estou gravando esse vídeo em condições ideais de temperatura e pressão esse vídeo foi todo pensado a partir de uma situação que aconteceu com a jojout sabe a jojout do canal jojout do prazer? então, ela. A jojout convidou o presidente da APAC, associação de proteção e assistência aos condenados do senhor Valdercy para dar uma entrevista e falar um pouco sobre a APAC no canal dela. Então, para resumir o que é a APAC? A APAC é uma ONG, certo? Ela é privada, ela não é estatal, não governamental, que faz penas alternativas aos condenados do sistema carcerário. E aí, durante esse vídeo, ele vai apresentando como funciona a APAC, como é que as coisas são lá dentro, os dados, né, de recuperação, de ressocialização desses condenados. Ele fica o tempo inteiro usando o termo condenado, então também vou usar e vocês já podem ficar aí pensando sobre esse termo condenado. Mas enfim, ele fica falando sobre a taxa de fuga dos condenados, de ressocialização dos condenados, que é melhor do que a taxa das prisões convencionais. E aí, a jojout fica o tempo inteiro perguntando, mas não tem nada de ruim, mas não tem nada negativo nisso? E ele diz, não, assim, ao meu ver, não tem. E aí, no final da entrevista, ele diz que, na verdade, a APAC é uma obra do senhor. E aí, a partir disso, muitas pessoas fizeram diversas críticas a jojout. Por quê? A APAC, ela é uma forma privada de pena alternativa para prisioneiros que não são considerados perigosos e que é extremamente disciplinatória e é cristã. Então, assim, ela retira a laicidade do Estado no que diz respeito à ressocialização desses detentos. Ou seja, o cara tem que ser cristão e aceitar os valores cristãos para fazer parte da APAC. E isso é criticável? Sim, isto é criticável. Isso é extremamente criticável. E aí, a gente vai e aponta esta crítica. O que aconteceu é que esse apontamento, ele saiu um pouco do limite e as pessoas começaram a criticar extremamente a jojout por ter feito esse vídeo, por ser irresponsável, por não ter pesquisado, por não ter questionado o cara. E aí, gente, vamos lá. A APAC é o ideal? Não é o ideal. Eu também não acho o ideal, né? Na verdade, o que eu acho que é ideal é não ter prisões, porque nós estamos prisões há séculos na humanidade e as pessoas continuam cometendo crimes, né? E não são ressocializadas depois com casos das prisões no Brasil. Então, assim, pra mim, não pode ter prisão, vamos fazer outra coisa. E essa outra coisa não pode ser uma catequese cristã, certo? Ela não pode ser apenas para aqueles que aceitam a palavra do Senhor ou nas mãos de uma instituição de cunho religioso, porque o Estado é laico. Porém... Ah, porém, eu não tenho o ideal. Infelizmente, eu não cheguei no ideal ainda. E comparando os resultados entre a prisão convencional e a APAC, a APAC tem melhores resultados. Então, a gente pode fazer diversas críticas, mas a gente não chegou no ideal. E no fim das contas, quando a gente pensa em condenados, quando a gente pensa em pessoas que cometeram crimes, quando a gente pensa em sistema prisional, eu quero que esta pessoa seja ressocializada. Eu quero que esta pessoa não cometa mais crimes. Eu quero que esta pessoa tenha dignidade na vida. E se ela vai ter dignidade na vida, na mão de uma instituição cristã, sinceramente, eu acho bem melhor do que se ela não tiver essa oportunidade. Entendeu? Porque eu estou nos dois espaços. Eu estou tanto no espaço de que eu não acho boa a APAC por diversas questões, mas eu não posso desconsiderar dados os resultados finais. Por mais que eles sejam questionáveis por outra situação para mim. Porque no fim das contas, eu quero que as pessoas estejam felizes e fazendo parte da sociedade e com dignidade. E aí, você me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas você está me dizendo para me contentar com aquilo que não é ideal? Não, eu não estou. Inclusive, eu sou uma pessoa super não contente com as coisas. Eu sou uma pessoa menos contente com as coisas. Você pode encontrar na internet só eu. Então, eu jamais diria para você ficar contente com as coisas. Eu vou dizer para você ficar descontente com as coisas. Porém, eu vou ficar descontente, mas entendendo as pequenas vitórias. E entendendo que diversos discursos, às vezes, podem existir na mesma sociedade, por mais que eu não concorde com eles. E entendendo também que essa fase, que não é a ideal, da qual eu critico bastante, pode me trazer experiências e debates e aprendizados para que eu construa aquilo que é ideal. E que o meio do caminho é muito importante para a gente chegar no fim do caminho. Às vezes, você não pode pensar só no fim do caminho porque não é inventário o teletransporte. Nem na vida real, nem nas questões sociais. Então, assim, vamos criticar as coisas? Vamos. Vamos criticar sim. Vamos problematizar muito. Mas vamos entender as limitações das pessoas e as limitações das disputas. Porque não estamos no mundo perfeito. Senão, a gente não tinha que estar aqui fazendo vídeo na internet com peruca de maquiagem no calor de luva. Entendeu? Porque está um calor do cacete. Então, a gente tem que pensar muito bem em o que que é ideal e como que a gente chega nesse ideal e como que a gente tem que aceitar, às vezes, o que é menos ideal. Porque não dá para ter tudo perfeito do jeito que a gente gosta. Até porque o ideal é uma tragédia. Porque esse ideal é diferente para várias pessoas. Para uma pessoa cristã, o ideal realmente é que todo mundo seja cristão e não cometa mais crimes e seja ressocializado. Olha só. A gente tem aí toda uma questão filosófica sobre o que que é ideal, então. Então, assim, eu não cheguei no ideal, eu tenho que me contentar com o meio do caminho. porque eu preciso conquistar mais coisas para chegar no ideal. Eu não cheguei ainda no final da minha disputa, mas eu tenho que entender também que esse primeiro passo é uma experiência para a gente lapidar, para a gente discutir, para poder chegar no meu ideal. E aí, você dizer que a Jojo não poderia ter chamado a pessoa para fazer a palestra porque ela não está fazendo parte do ideal é um pouco louco. e exigir que as pessoas só falem daquilo que tem extrema propriedade é um pouco pomposo. Porque, na verdade, ela não está falando, ela convidou uma pessoa para falar. E assim, porque ela convidou uma pessoa para falar, tem 216 mil visualizações nesse vídeo, até a última vez que eu vi, agora a gente pode abrir o diálogo para discutir. Sim, mas vamos pensar bem, nós queremos que a questão de liberdade das pessoas, a dignidade, esteja na mão de uma questão privada, de uma organização não estatal e cristã? Ou a gente quer que o Estado laico assuma isso com propriedade? E como é que nós, que somos militantes de esquerda e de direitos humanos, fazemos para chegar nesse Estado laico que vai dar dignidade para esses condenados? Que estão na PAC. Então assim, não era só isso que eu queria dizer, porque essa situação me fez pensar nos próximos dois tragédias que virão. Então assim, eu direi mais coisas sobre isso, tá? Por enquanto eu vou sair por ali, mas vocês me aguardem que uma semana eu vou voltar. E quando eu vou voltar, eu vou continuar um pouco nesse debate aí, de como nós estamos fazendo uma militância, que talvez esteja dando uns tiros no pé, e que não esteja entendendo os caminhos que a gente tem que chegar para a nossa sociedade menos opressora. Entendeu mais ou menos? Acho que eu me enrolei agora no final, mas se você não me entendeu, sempre pergunta aqui nos comentários que eu respondo. Eu vou sair por ali que eu estou cansadíssima, essa luz está me esquentando, eu não mereço. Com licença. Isso aí. Obrigado.